Olá! No início do mês de junho, o Senado Federal aprovou, em definitivo, um projeto de lei de iniciativa da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que institui o Junho Verde, campanha de conscientização ambiental que vai ser conduzida pelos poderes públicos junto a escolas, empresas, igrejas e também comunidades indígenas. O texto segue agora para a sanção presidencial após ter sido aprovado pela Câmara. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, já são desenvolvidas inúmeras ações com foco no cuidado ambiental. Uma imensa área verde, ar puro, mais de 40 espécies de pássaros e 290 nascentes nas redondezas. Em plena capital, a Casa de Francisco, um dos projetos da Providence, é um local privilegiado que tem a missão de desenvolver a educação ambiental, pautada na conscientização, principalmente de crianças e adolescentes. Antes da pandemia, a gente já estava recebendo algumas escolas públicas, então a ideia é que as escolas possam vir aqui e as crianças tenham a oportunidade de colocar a mão numa nascente, perceber que ali, como que brota da terra essa água, poder conviver, aqui tem algumas espécies nativas. Então a ideia é que as crianças, a gente possa contribuir para a educação ambiental das escolas aqui em Belo Horizonte e da região metropolitana. A gente tem um ambiente como um companheiro, então um companheiro a gente cuida. E isso retorna para a gente também. Quando a gente cuida, a gente também é cuidado. Esse é o futuro da nossa vida, né? E esse trabalho e esse processo de a gente voltar a receber as crianças, voltar a receber os idosos, toda a população de Belo Horizonte, é a gente focar nesse processo da conscientização do cuidado com o meio ambiente. A proposta da Casa de Francisco vai ao encontro do projeto Junho Verde, um marco importante para a preservação do meio ambiente no Brasil. A iniciativa inovadora que mobiliza diversos setores, a sociedade, governos, instituições, para poder, nesse mês de junho, ter uma reflexão profunda sobre as ações em curso, de modo geral, na questão ambiental, sobretudo no Brasil, na nossa escala de país, e convergindo ações boas práticas, né? Para que a gente possa, com esses exemplos, promover ainda mais projetos, programas, investimentos, mobilização da sociedade no que diz respeito ao meio ambiente. A campanha Junho Verde será incluída na Política Nacional de Educação Ambiental, com práticas voltadas para a defesa do meio ambiente. A iniciativa deverá incluir ações que cumpram objetivos como disseminação do conhecimento, mudança de hábitos de consumo e inovação socioeconômica. A finalidade é realmente fomentar essa formação de uma consciência ambiental cidadã, de que cada um tem responsabilidade sobre isso, né? E que também a gente, coletivamente, a gente pode mais, né? Então, formas coletivas de participação na conservação e na preservação do meio ambiente, elas vão surtir mais defeitos. Em conformidade com a encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o cuidado com a Casa Comum, a Arquidiocese de Belo Horizonte tem fortalecido sua presença no cuidado com o planeta. Nós temos diversos programas, a própria PUC Minas, com sua missão formadora, com seus projetos e programas, a ADER, a Agência de Desenvolvimento Regional Integrada, que trata muito do propósito de integração entre essas ações, seja da educação lá na base, até projetos estratégicos de conservação, como a criação de reservas particulares do patrimônio natural, o caso que criamos duas na Serra da Piedade. Esse é um investimento muito forte na natureza, nas questões ecológicas, certamente, mas, sobretudo, nas pessoas, né? Para que elas possam, junto com a grande parcela da sociedade que tenha poder de decisão e ação para melhoria ambiental, possa ser uma educação ambiental inclusiva e com a participação e com a melhoria da vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto